A presidência solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos de pará 1º do artigo 102.0 interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Requerimentos sobre a mesa. Requer seja retirado de pauta o PL 3.28.2015, autor, deputado, sargento Rodrigues. Em votação, requerimento. A senhora deputada e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar 80 de 2018, no primeiro turno. Altera a lei complementar nº 102, 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização Tribunal de Contas e da outras providências. Autor, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em reunião anterior, foi concedida a vista ao deputado sargento Rodrigues, do parecer que opina pela aprovação. Continua a discussão. O parecer do relator é favorável à emenda. Em votação, o parecer, salve emenda. Os senhores deputados, senhores deputados, que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o parecer. Em votação, a emenda. Os senhores deputados, senhores deputados, que aprovam a emenda, permaneçam como se encontram. Aprovado. É dada a nova redação, o parecer. Em votação, o parecer. Projeto de lei 1444, de 2015, dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que figure como parte interessada, direta ou indiretamente dos processos administrativos do Estado de Minas Gerais, pessoa com idade superior, igual ou superior a 65 anos. Autor, deputado Carlos Pimenta. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Pode distribuir? Pode. Está no prazo regimental, portanto, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 3859, no segundo turno. Dispõe sobre a desrefetação de bem público e autoriza o Poder Executivo adora o município de Guidoval o trecho que especifica. Autor, deputado Tito Torres. Relator, deputado Sargento Rodrigues. Indago, relator, se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 3859-2016, de autoridade do deputado Tito Torres, do projeto de lei em epígrafe. Dispõe sobre a desrefetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Guidoval o trecho que especifica. Aprovada em primeiro turno a forma do Constitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do referido regimento. Transcrevemos, no final, a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3859-2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir essa discussão em votação, os senhores deputados e a senhora deputada, que eu aprovo para eles como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 450-2019, no segundo turno, autoriza o departamento de edificações e estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao município o imóvel que especifica. Autor, governador, o meu Zema Neto, relator, deputado, Roberto Andrade. Indago, relator, está em condições de emitir o parecer. Perfeitamente. Em vossa excelência, a palavra. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei empígrafo encaminhado por meio de mensagem 13, barra 2019, autoriza o departamento de edificações e estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao município o imóvel que se especifica. A área acerdoada que se refere ao artigo 1º, conforme confronto de frente com a rua José de Alencar, uma extensão de 60 metros, com área total de 6.825 metros quadrados. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 450, barra 2019, em segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno, com a emenda número 1. Em discussão, o parecer, não há haver quem queira discutir, encerra a discussão e votação, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase de discussão e votação de proposições, que dispensa apreciação do plenário. Requerimento. Sobre a mesa, requerimento. Deputado Sr. Rodrigues, requer, seja retirado de pauta o PL, o requerimento 1.274, de 2019. Em votação, requerimento. Senhores deputados, a senhora deputada, que aprova, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.233, de 2019, turno único. Requer, seja formulado o voto e congratulações com o Tribunal General Eleitoral de Minas Gerais pela aposta dos desembargadores Rogério Medeiros Garcia, de Lima, e Alexandre Víctor de Carvalho para os cargos de presidente e ex-presidente corredor regional eleitoral, respectivamente. Autor e deputado, Duarte Bechir. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.234, de 2019, turno único. Requer, seja encaminhado à Advocacia Geral do Estado, Defensoria Pública e ao Ministério Público, pedido de providência para que os assuntos debatidos na quinta reunião extraordinária da comissão, realizada no dia 22, de 2019, sejam incorporadas às ações judiciais que também tramitam contra as mineradoras Vale e Samarco, devido ao rompimento das suas barragens de mineração e sejam as notas tecgráficas da referida reunião encaminhadas aos órgãos citados. Autor, Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras. Em votação, requerimento. Senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.235, de 2019, turno único. Requer, seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providências para que seja realizada, nos termos da Constituição do Estado, a cerimônia cívico-oficial do Dia do Estado de Minas Gerais, ato que destaca a importância de Mariana como primeira sede do governo. Autor, Comissão Extraordinária para Rodovias Mineiras. Em votação, requerimento, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase, recebo o requerimento do deputado sargento Rodrigues. Seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça, pede informações sobre os recebidos pelos juízes de intrância especial Paulo Antônio de Carvalho e Adriane Freire Diniz Garcia, referente ao mês de abril e também requerimento do senhor deputado Antônio Carlos Arantes, Guilherme da Cunha, sargento Rodrigues, que requer seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 5.217 de 2018, que dispõe sobre a exigência de compliance às empresas que contratarem com a administração pública do Estado de Minas Gerais. Recebo também requerimento da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhada à superintendente de perigência médica e saúde ocupacional da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, as notas tecgráficas da sétima reunião extraordinária dessa comissão. Requerimento do deputado doutor Paulo e deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido providência para que, no caso dos recursos administrativos apresentados pelos servidores de que a trata do artigo 1º da Lei Complementar nº 138, seja concedido efeito suspensivo aos citados recursos. Também do deputado doutor Paulo e deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Planejamento, CEPLAG, pedido providência para que se manifeste o menor prazo possível em relação aos recursos administrativos apresentados pelos servidores públicos estaduais. Também do senhor deputado doutor Paulo e da senhora deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Planejamento, CEPLAG, pedido providência para que, na análise, os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio de doenças de servidores estaduais, que trata o artigo 1º da Lei Complementar nº 138, de 28, do 4º de 16, sejam considerados os casos em que a doença que originou o benefício previdenciário essencial tenha gerado nova doença incapacitante para o trabalho após 31 de dezembro de 2015. Requerimento em comissão 2020-2019, doutor e deputado Jean Rodrigues, requer seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido providência para que sejam apurados indícios de recebimento de recursos públicos e privados para o provimento da mesma finalidade pela Fundação São Carlos, sediado no município de Lagoa da Prata, 2º ofício 116-2001, 2019, do vereador Cabo Nunes, do PROERDE, a comentagem que existe duplicidade de recebimento, ou seja, que a referida entidade recebe do particular e do SUS. Em votação, requerimento, os senhores deputados, a senhora deputada que eu aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu preciso desse e do outro. Presidente, eu pedi a palavra pela ordem. Estou apresentando dois requerimentos, deputado Roberto Andrade, ilustre presidente e deputada Beatriz Serqueira. Eu preciso que o ilustre consultor, professor Alcione, possa me dar aqui a matéria. Doutor Alcione, por gentileza, a matéria, por favor. Ok. Ok, não é a matéria. Deputado João Magalhães, está publicado no portal G1, inclusive, não sei nem como passei essa matéria publicada no dia 31 de maio agora, verbas indenizatórias garantem salário de mais de 700 mil em maio a um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com dívida pública que ultrapassa 115,6 bilhões, Minas Gerais repassou em 2018 quase 4,8 bilhões ao Tribunal de Justiça e 1,9 bilhão ao Ministério Público para pagamento dos servidores, mesmo com grave crise fiscal do Estado. As verbas indenizatórias e os penduricales têm garantido que magistrados, promotores e procuradores recebam salários em maio. Um único juiz recebeu R$ 752.159,39. O vencimento líquido do mês de abril foi pago ao juiz de entrança especial Paulo Antônio de Carvalho e consta no portal da transparência do Tribunal de Justiça. Mais adiante, nós temos a matéria, deputada Beatriz Serqueira, que consta o seguinte, o mesmo aconteceu com outra juíza de entrança especial, Adriane Freire Diniz Garcia de Alfenas, que teve o segundo maior vencimento líquido do mês de abril, pago em maio, ao salário bruto de R$ 33,689,11, somaram-se R$ 340.339,80 de vantagens eventuais. O valor líquido recebido no final do mês foi de R$ 366.766,30. Mais adiante, acontece no portal da transparência do Ministério Público, o MPMG, a estrutura remuneratória, aponta que os salários deveriam variar de R$ 30.404,00, no caso do promotor substituto, que eu disse aqui várias vezes, quando fizemos o comentário sobre os salários atuais dos secretários de Estado, e eu disse que o salário do promotor substituto era da ordem de R$ 30.000,00, e aqui a matéria vem confirmar R$ 30.404,00, no caso de promotor que acabou de ingressar, e promotor de primeira instância R$ 35.000,00, e no caso de procurador geral. Mas pelo levantamento feito pelo G1, o maior salário bruto entre os servidores da ativa no mês de abril, referente ao mês de março, o último disponível para o consulta do portal de transparência, é de R$ 39.663,06. Muitos ainda recebem indenizações de outras remunerações. O maior vencimento líquido de março, incluindo esses peduricários, foi recebido pela promotora Hebe Regina de Guerra e Leite, R$ 82.869,32. Pelo menos 268 promotores e procuradores receberam acima de R$ 36.000,00, somando o valor líquido de indenizações e outras remunerações. Já no caso de aposentados, o procurador Epaminondas Fugêncio Neto recebeu no mesmo mês R$ 91.501,56. Presidente, diante dessa matéria, eu apresentei e faço a leitura aqui para o deputado Roberto Andrade, a deputada Beatriz Serqueira, que eu peço uma coisa muito simples. O deputado que eu subscrevo requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir informações sobre os valores recebidos pela promotora de justiça Hebe Regina de Guerra e Leite, de R$ 82.869,32, e o Procurador de Justiça Epaminondas Fugêncio Neto, de R$ 91.501,56, referente ao mês de março, conforme noticiado no site do Portal G1 em anexo. Solicita-se que estejam apresentados detalhadamente acerca da natureza, do valor, do fundamento legal e de cada uma das verbas recebidas pelos citados membros do Ministério Público. Em igual teor, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, nós encaminhamos ao Tribunal de Justiça, pedindo informações acerca também da natureza, do valor, do fundamento legal e de cada uma das verbas recebidas pelo magistrado. Ou seja, nós queremos entender por que o juiz de entrança especial recebeu R$ 752 mil bruto e R$ 725 mil recebeu a Adriane Freire Diniz Garcia. Eu acho que houve aqui um equívoco por parte da nossa consultoria, a juíza me parece que recebeu foi R$ 360 mil, a juíza recebeu foi R$ 340 mil de vantagens individuais com salário R$ 366 mil. Eu peço que faça a correção aqui no requerimento do Tribunal de Justiça. A matéria está aqui para que os senhores e a senhora possam avaliar. Eu estou pedindo informações, só isso. Estou pedindo detalhamento. Eu até imagino, porque eu falei para as suas excelências no mandato passado, por diversas vezes da tribuna, a sua excelência não estava aqui ainda não, deputada Beatriz Serqueira. Sua excelência não estava não. Mas eu avisei várias vezes, olha, estamos votando isso aqui. Eu quero ver agora a braveza do deputado Alencar da Silveira Júnior, que estava aí bravo, com olhando a assinatura, porque eu falei que o salário de um secretário de Estado era completamente irrisório para a função que ele exerce de ganhar R$ 10.500 e que ele deveria ganhar, pelo menos, o compatível que ganha um deputado estadual, que era justo, que era mais adequado, que era proporcional, razoável. Então, eu quero ver agora se o deputado Alencar da Silveira Júnior vai ter aquela braveza que ele teve, que não deixou nenhum requerimento de ser recebido, que já estava recebido, regimentalmente. Porque esse deputado aqui, eles podem até passar a perna nos novatos. Agora, nesse aqui, eles não vão passar a perna fácil, não. Eles vão ter que ter muito trabalho. Fizeram um lero-lero de fundamento ali para rejeitar na mesa, não responderam regimentalmente o requerimento, não enfrentaram regimentalmente, não atacaram os dispositivos, simplesmente rejeitaram o recebimento. O que eles deveriam ter feito era, ó, não quero discutir isso agora, recebo o requerimento, fico quieto, ponto. No momento adequado, não discutimos. Mais ou não? Gastaram três laudas para falar da lei de responsabilidade fiscal. Onde está agora a lei de responsabilidade fiscal? Que o deputado Alencar da Silveira Júnior aprovou. Ajudou a aprovar. Essa é a excrescência. Qual a excrescência, deputada Beatriz Serqueira? É que permitiram que suas excelências, que têm duas férias por ano, 60 dias, ao se aposentar, possa vender. E aí o cidadão fala, eu tenho duas, eu tiro 30 dias e guardo 30. Ao final de 35 anos, 30 anos de magistratura, eu pego aquelas férias-prêmio, 30 meses, 3 vezes 3, vai dar 9, vai dar 900 mil, foi o que aconteceu aqui com o salário de 700 e tantos mil reais. Pelo menos é o que eu espero, que a resposta seja nesse sentido. Mas isso é para que a gente esteja atento, e eu vou contar, deputada Beatriz Serqueira, por quê? Eu não sei se a consultoria pode me emprestar novamente ali a matéria. Eu fui provocado por um servidor público. E é indignado. Deputado, eu quero saber o que a Assembleia vai fazer. Porque quem fiscaliza poder, é uma das coisas que deputados têm que aprender aqui, quem fiscaliza poder é poder. Quem fiscaliza poder é poder. Então, nós não podemos delegar isso a outro órgão. Tem que ser a Assembleia. E ele vem aqui, deputado Beatriz Serqueira. Boa tarde, vossa excelência, deputado Sargento Rodrigues. Como nós, militares, poderíamos ter o ajuste salarial, ou pelo menos a reposição da perda inflacionária, com essa situação dos magistrados e membros do MP, conforme a matéria acima? Enquanto isso, seguimos com salários divididos, sendo sofredor essa modalidade do atual governo. O que a LMG pode fazer a respeito dessas verbas indenizatórias? É para isso que deputado é eleito. É para fazer esse tipo de enfrentamento. Porque para mexer com o pobre coitado de um servidor público lá de primeiro escalão, essa briga não, deputado Beatriz Serqueira. Essa briga não. Nós temos que enfrentar. É assassino, igual o Peter Popinga que esteve aqui ontem, que nós interrogamos aqui por mais de quatro horas. É isso. Poder é para isso. Mandato serve para isso. Mandato serve para cobrar do tribunal. Então, presidente, eu iria até fazer um apelo à vossa excelência para que vossa excelência pudesse até votar o requerimento hoje ainda. Mas vossa excelência já recebeu. Eu queria fazer os esclarecimentos devidos aos colegas deputados, porque tem muito deputado aqui e eu quero falar isso, porque quando eu defendi lá que o secretário de Estado não tem que ganhar 10.500, que é hipocrisia, a gente viu um punhado deputado lá saindo para a plateia na tribuna e PPP e PPP. E não foi essa a posição da comissão de administração pública. A comissão teve uma postura coerente, deputado João Magalhães. Serena, coerente, acima de tudo, reconhecendo aquele encaminhamento. Agora, tem gente que vai ali para a tribuna e faz o maior escassel. Quero ver fazer escassel com isso aqui. Quero ver a braveza do deputado. É falar, agora vai lá e fala para o desembargador. Fala para o juiz, fala para o presidente do tribunal de justiça. Aí eu quero ver se o deputado é bravo mesmo e se ele está fazendo valer as prerrogativas que ele tem, que é a imunidade material e formal no exercício do mandato. É isso que eu quero ver, para cobrar. Poder fiscaliza poder. Então nós temos que fiscalizar. Nós temos que saber por que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça estão pagando cifras milionárias, milionárias aos seus integrantes. Salário de deputado, gente, não muda. Não tem oscilação. É R$ 25,322,00, ponto. Verba inerizatória é R$ 27.000,00. E as verba inerizatória de deputado é publicada no site. Está lá, quanto é gás de gasolina, de aluguel de veículo, de contratação disso ou daquilo. Está tudo lá no site. Qualquer um que precisar ver, qualquer cidadão, neste estado, neste país, acessa o portal da Assembleia. Agora, a gente não acessa. A gente só acessa aqui, o cidadão sabe quanto é que você gastou de gasolina, quanto é que você gastou com aluguel de carro, quanto é que você gastou com correio. Sabe tudo. Mas o cidadão precisa saber. Precisa saber quanto é que esse pessoal está gastando. R$ 752 mil pago a um juiz de primeira instância, entrância? Não. Aí não. Mas aí é para as suas excelências ficarem vacinados. Porque na hora que chega aqui esse projeto aqui, e a gente vê aquele lobby, porque a diferença de servidor público, detrás da Beata e Serqueira, as suas excelências vão aprender. Aqui, primeiro eles quebram a cabeça aqui, fazem manifestação, fazem greve, suas excelências mandam cortar o dia, mandam manter a expulsão, mandam aplicar multa milionária nas associações e sindicatos, mandam cortar salário, mandam fazer tudo. Mas quem é que fiscaliza o fiscal? Quem? Essa expressão até não é minha. Não gosto muito do autor, não. Até porque ele já, a teoria dele já, pelo menos o Michel Foucault, já foi por terra. Mas quem vigia os vigias, né? Quem vigia os vigias? Então, suas excelências podem tudo. O MP e o judiciário podem tudo. Quem tem dever de fiscalizar somos nós, deputado Beata e Serqueira. Somos nós que temos o dever de fiscalizar. E nós não podemos delegar. Infelizmente, uma meia dúzia de deputados dessa casa têm medo. A palavra é essa, têm medo de fiscalizar os outros poderes. E nós não podemos ter medo. O mandato é para fazer esse tipo de equilíbrio. Afinal, o que a gente aprende na cadeira de direito, que é muito ensinado, poeticamente, do ponto de vista da teoria, é o chamado freios e contrapesos. Que poder serve para isso. Opa, você não vai não, que o lado de cá fiscaliza. Essa que é a clássica e a máxima dos freios e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro. Que hoje só fica na poesia ensinada nas cadeiras do curso de direito. E é isso que nós queremos, presidente. Eu espero contar com o apoio de suas excelências aqui na Comissão de Administração Pública para ter apenas... Bom, nós temos duas, duas. Não é só isso, não. Nós ainda teremos outra batalha, deputada Berta Serquina. É a mesa. Pautar os requerimentos no plenário. E aí eu quero contar com a fala, independente de V. Exª, pedindo ao presidente, olha, pauta aí, porque isso aqui é um escarno. Enquanto os nossos servidores do Executivo estão recebendo parcelado. Há quatro anos e seis meses, você vê o magistrado receber 752 mil reais de uma única vez. É por isso que eu apresentei aquelas sugestões logo no início. As dez propostas que eu apresentei, todos nós temos que dar uma parcela de sacrifício. A Assembleia, ou seja, Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria. Esses órgãos e poderes não podem ser ilhas, porque a fonte de recurso é única. É única. Obrigado, presidente. Desculpa pela minha empolgação. Mas, presidente, é porque V. Exª, talvez, não sinta a mesma dor que eu e a deputada Beatriz Serqueira sentem, porque nós defendemos servidores públicos, abertamente, de peito aberto. Vamos para a rua, participamos de manifestações, vamos para o carro de som, participamos de reuniões junto com sindicatos, com associações, de peito aberto. E nós não podemos explicar uma excrescência dessas, que não tem o que explicar. Explicar o quê? Então, o sargento me provocou, o que eu posso fazer nesse momento? Responder a ele, aprovei dois requerimentos da comissão e vamos aguardar a resposta. Só que ainda tem um filtro na mesa. Primeiro mandato, depois que eu fui descobrir que os meus requerimentos não passavam. Mas, quando eu fui olhar, tinha mais de 200 requerimentos no meu parado na mesa, Beatriz. Então, eu já estou te alertando. V. Exª, que está apenas com quatro meses, siga o seu requerimento. Peça o Sandro. Sandro, onde é que está o requerimento? Parou na mesa? Vai lá. Tira a cobra para mim, que já está na mesa, porque aí você vai lá no presidente, fala, presidente, pautas e requerimentos para mim, porque não é importante se pedir de informações. Porque, infelizmente, a mesa senta em cima. E eu já vi requerimento, sentar em cima de requerimento aqui quatro anos, até a legislatura encerrar. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores deputados, senhora deputada, pela presença, aos senhores e senhoras aqui presentes e aos nossos assessores. E cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima inordinária, determina a lavratura da ata em seus trabalhos. A todos, uma boa tarde. Obrigado.